Bem-vindo a todos os visitantes do canal. Antes de começar, eu queria dizer que esse é o vídeo por qual é a razão de eu começar essa série. Então, se eu for falar sobre qualquer outro assunto de outro vídeo, se eu citar outro vídeo, eu vou passar o link pra vocês, não se preocupem. Então, Newton e a maçã. Todo mundo já deve ter visto essa história de que a maçã cai na cabeça de Newton. Então, ele conclui que tem água abaixo dos seus pés, que faz atrair a maçã em direção ao centro da Terra. Eu queria dizer também que no século XVII, o ocultismo dos generais jesuítas, a propaganda desse ocultismo, era muito grande. Inclusive, todos os cientistas, a grande maioria, acreditavam em alquimia e de que a Terra era uma esfera. O que não mudou muito de hoje em relação à esfera. Mas a alquimia já foi extinta. E Newton não era um caso diferente. Então, não julguem a pessoa por ela tentar explicar a maneira como ela enxergava o mundo. Culpa aqueles que cegaram essa pessoa, certo? Então, ele tenta explicar esse fenômeno, criando uma teoria chamada Teoria da Gravidade. Ela começa assim, se a Terra é uma esfera, então, e ela vai perdurar por um livro duas vezes o tamanho da Bíblia, tentando explicar esse fenômeno. Então, essa teoria vai prevalecer até o século XX, quando Albert Einstein vai dizer Desculpa aí, Sr. Isaac Newton, com todo respeito, mas você esqueceu de uma possibilidade, de que é possível, de que sua cabeça tenha viajado até onde estava a maçã, que não estava mais presa à árvore. Essa teoria do Einstein foi chamada de Teoria da Relatividade, então, de que todos nós somos energia através de espaço e tempo. Essa disputa entre os dois, entre se um está certo, se é a maçã que cai na cabeça, ou é a cabeça que vai até a maçã, vai gerar toda a física moderna, física quântica, inclusive, o modelo do espaço flexível atual, que explica que, na verdade, realmente somos nós que vamos até a maçã, e não o contrário. Então, o espaço e tempo se dobra em direção ao centro. Mas, porém, o que isso tem a ver com Terra plana? O canal se chama Rede Plana, o que isso tem a ver? Se vocês já acompanharam outros vídeos, vão ver que eu sempre uso essa frase, nos inícios deles, senso comum nos diz que a Terra é plana. E antes que alguém diga que está fora de contexto, que ele disse fora de contexto, vamos entender a implicação dessa frase na disputa entre a teoria dos dois. Então, como ela funcionaria, a teoria dos dois, na Terra plana? Se Newton estava certo e a maçã caiu na cabeça dele, primeiro ele não consegue explicar por gravidade, porque o enunciado está errado. Então, a Terra é plana, então, na uma esfera o enunciado já está errado, do dobro da Bíblia dele. Se a gravidade também está errada, a fórmula da densidade também está. Porque ultimamente vem se falando, não, a densidade explica essa aceleração, não explica, porque a densidade só existe porque existe gravidade. Então, para explicar a densidade, você vai ter que explicar de outra maneira essa aceleração. Se essa aceleração que traz a maçã até a cabeça do Newton, vem de cima, é chamada de diamagnética, ou seja, expulsando a maçã lá de cima até a sua cabeça, eu também vou argumentar de que ela não é válida, porque na teoria, ela aplicaria para as diferenças materiais uma aceleração diferente. e apesar de que digam que o papel cai mais devagar do que um pedaço de ímã, um pedaço de ferro, realmente, mas é por causa que o papel é desacelerado pelo vento, pela atmosfera. Ele não é tão denso quanto o ímã, quanto o ferro. Então, essa relação de densidade não pode ser explicada pela gravidade, também não pode ser explicada pelo diamagnetismo, e também não pode ser explicada pela densidade. Porém, se a Aisth estava certo, e se a Terra é plana, e se a cabeça de Isaac Newton foi até a maçã, para explicar isso, basta que a Terra esteja acelerando no tempo e espaço a 9,8 ms por segundo, aproximadamente. Para demonstrar esse fenômeno, basta imaginar que a Mariazinha ali está sobre a Terra plana. Como o elevador está conectado à Terra por um cabo, então ele tem uma conexão com a aceleração da Terra através do cabo, como uma maçã ficaria, então ela se sente com o peso normal, ela tem a densidade normal dela, se esse elevador acelerar em direção, em sentido para cima, ela vai ter uma densidade maior, ela vai se sentir mais pesada. Se esse elevador fizer o contrário, e acelerar em sentido abaixo, ela vai se sentir um pouco mais leve, então menos densa. E se por um acaso, a qualquer momento, ela parar de acelerar, porque o cabo se rompeu, então nesse momento, ela não vai ter densidade nenhuma, ela vai se sentir com um peso zero, e a Terra, como Einstein diria, vai se aproximar da Terra a 9,8 metros por segundo, aproximadamente. Para explicar como é que esse fenômeno ocorre, eu vou deixar um link para vocês do vídeo Galáxias Planas, basta que a galáxia esteja em diástole, ou seja, se expandindo, e também basta que o universo esteja se expandindo a essa velocidade, não é como bilhões de quilômetros por segundo, como eles dizem, mas digamos que seja lenta essa velocidade, só 9,8 metros por segundo. Isso implica muitas coisas, que tudo é muito mais próximo do que eles dizem. Mas enfim, vou falar por último sobre uma anomalia de que é a gravidade é diferente em diferentes partes do planeta, em cerca de 1,25 mil avos. Por que essa anomalia ocorre? Se a Terra está acelerando como um elevador, ela deveria ser igual em todos os cantos, certo? Porém, vou deixar o link para vocês do vídeo que eu falo sobre frequências do NAR solar estelar, e o segundo vídeo do qual eu falo sobre o pêndulo de Foucault, ele prova que a Terra sofre uma força centrífuga. Então, em diferentes partes do planeta, inclusive o lugar mais leve do planeta é o Canadá, e o mais pesado seria aqui embaixo. Então, você tem exatamente a força centrífuga correndo. A força centrífuga vai ser proporcional a essa diferença de gravidade. Então, ela é muito, muito baixa, é imperceptível. Você precisaria usar um equipamento muito específico para medir essa força. Bom, eu queria dizer que esse vídeo vocês não vão encontrar em nenhum outro canal na internet, é uma explicação minha para tentar explicar esse fenômeno da gravidade, para tentar acabar com essa disputa do Einstein com o Isaac Newton. Na minha opinião, não é que os dois estavam certos, só um deles estava certo. Na minha singela opinião é o Einstein. Vocês podem dizer que o Isaac Newton estava certo, que a maçã desceu até a cabeça dele, tem uma outra explicação, e eu gostaria muito de ouvir ela. Então, se vocês puderem colocar no comentário uma outra explicação, uma outra teoria, eu acho que se todo mundo puder contribuir, a gente vai avançar em sentido ao conhecimento, que é o que todos nós buscamos. Então, obrigado por acompanhar até aqui, desculpa por esse vídeo longo, se inscrevam, compartilhem se puderem, e até a próxima. Tchau, tchau.